Bom dia, meus amores, como vocês estão? Nossa lição de hoje irá falar sobre a travessia do Mar Vermelho, que se encontra em Êxodo 13, do 1 ao 17, e do 14, do 1 ao 30. Então, o povo de Deus começou a sua viagem, aquela viagem que iria ser longa. Então, na Bíblia diz que Deus, Ele, sempre esteve presente com aquele povo, para que aquele povo não temesse. Então, o deserto, o caminho seria longo, e o deserto, aquele sol quente, causticante, que queimava a pele, Deus, Ele se fez nuvem. Então, aquela nuvem ali ia proteger aquele povo daquele sol que queimava. Então, aquele povo, naquele caminho ali, não sabia o que mais viria pela frente. Então, quando eles acampavam, que chegavam à noite, não havia luz no deserto, era tudo escuridão. Então, Deus, mais uma vez, se fez presente e se fez uma coluna de fogo, a Bíblia diz, para que trouxesse luz para aquele povo conseguir andar naquele caminho tão escuro. E, mais uma vez, aquele faraó, tão mal, ele arrependido, porque tinha mandado o povo de Deus ir embora, tinha libertado aquele povo, ele voltou atrás e pediu que aquele exército se reunisse e fosse a caminho para trazer aquele povo de volta. Então, Deus chamou Moisés e pediu que Moisés tocasse nas águas daquele mar, para que o povo passasse. Então, Moisés assim fez, tocou no mar e aquele mar se fez em duas colunas. E aqui está a nuvem, que o Senhor estava na frente. Aquele mar se abriu e aquele povo conseguiu passar. E faraó já tinha mandado o seu exército ir atrás. E ali, a Bíblia diz que aquele exército ali, perseguindo aquele povo de Deus que já tinha passado, Deus ordenou a Moisés que mais uma vez tocasse naquele mar. Então, Moisés tocou naquele mar e aquele mar se fechou. E aquele exército que perseguia o povo de Deus, a Bíblia diz que eles foram mortos, morreram todos afogados. Então, a nossa lição de hoje, ela traz para nós que devemos ser sempre fiel a Deus e confiar que Deus nunca nos deixou, que Deus sempre está conosco. E que todo o tempo Deus estava com aquele povo e livrou mais uma vez. Vamos fechar nossos olhinhos e orar e agradecer ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor nos dá. Vamos lá? Papai do céu, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma lição que tu nos dá, Senhor. Nos ajuda a ser fiel a ti, Senhor, a confiar mais em ti, Senhor. Assim, nos despede em paz, Senhor. Amém. Amém.